A Spring Bird já opera no Brasil desde janeiro de 2018, quando a gente decidiu escolher o Brasil para formar essa companhia, porque isso, claro, começou antes, quando o Emmanuel trabalhava nos Estados Unidos com telemedicina, e na telemedicina que a gente deslumbrou a ideia de utilizar drones para complementar a atividade de telemédica. Hoje a gente precisa seguir alguns processos dentro da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a NAC, então temos processos formais, onde a gente adquire algumas autorizações, que eles chamam de certificações também, e vencidos esses passos, a gente teria autorização plena de operação comercial. Então, hoje a empresa está nessa etapa de conseguir as primeiras aprovações, já estamos trabalhando há mais de seis meses, já focado apenas em conseguir a primeira aprovação da NAC, e, em seguida, é claro, vencendo o primeiro passo, vencendo o segundo, o terceiro e assim por diante, conseguindo operar cada vez mais e escalar cada vez mais comercialmente. Aqui no Brasil nós achamos grandes parceiros comerciais, que estão apostando na tecnologia, são líderes dos seus segmentos, tanto na parte de delivery de comida, de retail também, de varejo, a parte de farmacêutica, então, a parte industrial também, que tem uma aplicação muito forte, e nós temos também a sorte de contar com parcerias com a própria NAC, e o DSEC estão apoiando esse tipo de tecnologia. O Brasil tem um grande histórico e tem um potencial muito grande para acolher essa tecnologia, como já está sendo feita. A presença de drones no campo, nas lavouras, na construção civil, até mesmo a parte de fotografia é bastante utilizada, então, por que não utilizarmos essa tecnologia, então, para delivery, para entregas, né? Especialmente no país continental, como o Brasil, a gente vê isso e fomos acolhidos de braços abertos aqui, pelas autoridades também. Não há dificuldades que não sejam dificuldades realmente que todas as companhias de drone delivery, que são poucas no mundo hoje, estão no mesmo patamar que nós estamos hoje, né? Agora, a gente vai receber pizza na janela da nossa casa? Um dia possível que sim, não digo na janela. Hoje não. Acho que o grande erro é as pessoas pensarem que a pizza vai bater na porta da sua casa, ou seu documento, ou seu pedido de entrega. Ainda não estamos lá. Eu acho que é um risco muito grande, você está combinando um modal autônomo, automático com a máquina, onde você não tem controle daquele local onde está pousando. Então, toda a filosofia da Speedbird é segurança primeiro, sempre segurança primeiro. Então, nós viemos aqui para complementar, tanto nós da Speedbird, como os nossos parceiros comerciais, né? E as próprias agências reguladoras concordam que você ter rotas pré-definidas a uma certa altitude, uma certa velocidade, né? Certas horas do dia que sejam notificadas nas cartas aéreas, né? Que todos estejam cientes daquela operação e que seja previsível, né? Aprovada, você consegue dar uma segurança muito maior para esse tipo de operação. Sim, nós desenvolvemos aeronave, né? E desenvolvemos todo o sistema de software por trás, né? Que faz a operação e também nós operamos. Então, a Speedbird hoje, ela atua como uma companhia aérea, né? Apesar de ser de drones, não é a ideia de uma companhia aérea, né? Essa que é a ideia da empresa, com esse diferencial. Então, desenvolvemos o avião, desenvolvemos o sistema que controla o avião, e operamos os aviões, né? E também operamos os aeroportos, que são os drone-pons, né? Então, assim, é como se fosse a cadeia toda da logística com drones, a gente busca fazer, desde o começo ao fim, né? Todo o trabalho, que essa entrega seja controlada pela Speedbird. Olha você, deixa aí! E aí Legenda Adriana Zanotto